Olá, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Murder. Só que esse Murder é diferente, cara. O outro Murder, pelo jeito, é o 1 ou o 2. Porque esse daqui é diferente e boatos que é mais difícil. Então, o mesmo objetivo, eu preciso eliminar o rei. Só que agora com uma faca. Olha lá, vai pra eliminar. Ele não pode olhar. Se ele der algum sinal... Olha lá, deu um sinal, respirou. Deu uma fungada com o nariz. É porque ele ia virar. Olha lá, tossiu. Olha lá. Esse rei é ligeiro demais, velho. Só que eu sou mais. Elimina a facada, rei. Eliminado. Pega a coroa. Ih, cara! Ele se vestiu de rei. Olha, eu achei que ele tinha colocado o corpo do rei também. Tá, agora eu não posso deixar o cara me eliminar. Ó, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. Olhou! Caraca, tem que ser mais. Minha vida vai acabar. Olhou! Não sei se é difícil, velho. Eu tenho que olhar. Olha aí. Bem na hora que ele vai me acertar, eu tenho que olhar. Jogou no calabouço. Se lascou. Ixi, agora é um veinho. Oi! Sai fora, veinho. Ó, acertei na hora. Acertei a hora certa, velho. Ai! Eliminado. Vai acumulando no calabouço. Foi pra relar. Eu olhei. Ele se lascou. Isso aqui é difícil, hein? O porrejo tem que ir bem atrás. Daí eu olho e ele se lasca. Foi! Ah, rapaz. Você acha que ele vai eliminar fácil, fácil o rei? Vai nada, fi. Tá acabando o meu tempo. Olhou. É, velho. Você quer o quê? Beleza. Acho que agora eliminei todo mundo. Esgotou o tempo, mas eu tô vivo ainda. Eu vou chegar na minha poltrona. Ih, o que aconteceu? Morri, mano! Infartei! Que isso, cara! Começo de novo? Ih, mas vai virar. Mano, mas eu tava chegando no trono e infartei. Morri? Opa! Uia, quase. Olha a foto de um rei ali atrás. Rapaz, ele é um rei bem antigo, hein? Ih, rapaz. Tá difícil eliminar esse, hein? Ô, louco, bicho! Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Agora vai. Agora ele levou nas costas. Eliminado. Rouba ele. Rouba o corpo dele e se veste de rei e pronto, mano. Beleza, agora é o mesmo ciclo, cara. Tudo de novo, mano? Tudo de novo? Ô, ele tá aumentando os esqueletos, hein? Salvou da última gameplay. Esse cara aqui eu não posso deixar ele reanar em mim. Tá lotado de esqueletos no calabouço. Ô! Ó, eu vou tentar chegar no final pra ver se muda alguma coisa. Mas esse cara não tinha, hein? Olhou! Esse cara não tinha, hein? Vamos tentar chegar no final pra ver se muda alguma coisa. Vamos tentar ser o mais rápido possível, porque às vezes no final a gente consegue sentar no trono e vencer a partida. Oi! Quase que ele relou, velho. Quase que eu esqueci de olhar. Mano, o que mais tem é esse carinha de verde aqui, velho. É ele que no final conseguiu roubar... Ih, rapaz, não deu tempo. Olha, você lascou. Beleza, agora vai acabar o tempo. Ih, rapaz. Não! Sai fora, rapaz. Beleza, eu vou chegar. Sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. Eu não posso ir fora... Mas que isso, velho? De novo? De novo eu ir fora... O que é isso? Olha um desenho diferente. Que isso? Que dó, velho. Seguinte, agora eu quero testar. O que acontece se ele me pegar? Se o rei me ver? Tá, ele vai me ver. Ele não vai ver? Não, eu quero que ele me veja. Aí, ele me viu. Eu vou pro calabouço. Aí, começa tudo de novo. Beleza. Agora eu vou eliminar o rei. Vou eliminar ele. Lá nas costas. Eliminei ele. Beleza. Agora eu quero deixar um dos personagens me pegar pra ver o que acontece. Não, esse não. Eu não gosto desse. Quero outro. Esse daqui eu vou... Vou prender ele. Que isso, cara. Esse vai preso. Eu não gosto dele. Eu queria aquele palhaço lá, velho. Esse daqui. Esse daqui pode ser. Vou deixar ele me eliminar. Opa. Opa. Um drink? Vou tomar. Era veneno? O cara me deu veneno. Me eliminou. E virou o rei. Que rei besta? Ah, daí começa tudo de novo. Opa. Sai fora, rapaz. Vai, vai, vai. Opa. Ah, velho. Mais rápido. Nossa. Fui pro calabouço, velho. Eliminado. Mas então, pelo jeito, esse jogo é só isso, né? Olhou. Aí está. Vamos deixar outro carinha me eliminar pra ver como que vai ser o filme. Esse daqui é o perfeito. Vamos ver como que esse cara elimina o rei. Oi. Ah, daí tem o mesmo filminho. Coitado do cara, velho. De primeira. Eliminado. Vou deixar esse. Vamos deixar esse cara me eliminar pra ver o que acontece. E... Bem na cabeça. Mas ele demora pra eliminar, hein? Esse eu já vi, né? Esse daqui eu já vi. Vamos eliminar ele. E aí, Bia? Ah, rapaz. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse também eu já vi. E aí, cara? E aí, cara? É esse, né? Vamos deixar. E aí? Um drink? É igual do outro, né? Não morri? Ué? O drink foi bom? Mano, será que agora eu consigo... Será que aquele cara me deu um drink pra eu sobreviver e conseguir terminar? Às vezes é isso. Pra zerar o jogo, às vezes eu precisava tomar aquele drink. Mano, vamos tentar zerar agora. Agora eu vou tentar zerar o jogo. Vamos tentar zerar o jogo pra ver se eu tinha que ter tomado aquele drink mesmo. E aí, cara? Mano, eu não posso infartar. Eu não posso infartar. Cheguei no final. Não morri. Era isso. Olha, eu não tinha pensado? Que besta. Beleza, tô chegando. Eu não tinha tomado o meu remedinho, por isso que eu morri. Sentei na poltrona do rei malvado, hein? Ganhei! Galera, seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Rei malvado. Rei malvado. E eu finalizei esse joguinho maneirão chamado Murder. O joguinho que eu preciso eliminar o rei, roubar a roupa dele. Depois eu preciso tomar um drink no meio do jogo, senão eu infarto no final. E assim conseguir finalizar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram, arroba AbutGamer, que tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Olha o drink que eu tenho que tomar, ó. Eu tenho que tomar esse drink. E aí? Opa, obrigado. Não é veneno, esse drink me salva. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau!